Morre João Luiz Ribeiro, primeiro ginasta brasileiro em Jogos Olímpicos. Atleta representou o Brasil nas Olimpíadas de Moscou em 1980 e conquistou a primeira medalha da modalidade com bronze no Pan de San Juan em 1979. Primeiro atleta a representar o Brasil na ginástica artística em uma edição dos Jogos Olímpicos. João Luiz Ribeiro morreu nesta sexta-feira aos 64 anos. O ginasta participou dos Jogos de Moscou em 1980 e conquistou a primeira medalha da modalidade com bronze nos Jogos Pan-Americanos de San Juan, Porto Rico em 1979. João Luiz Ribeiro é natural de São Joaquim, Santa Catarina e começou a carreira na equipe de Sojipa em Porto Alegre. Também passou pelo Tijuca Tênis Clube do Rio de Janeiro e pelo Esporte Clube Pinheiros de São Paulo quando começou a se destacar na modalidade. O Comitê Olímpico do Brasil e a Confederação Brasileira de Ginástica emitiram notas.